O que fazer quando eu errar a grafia de uma palavra? Gente, eu falei rapidamente em umas dicas finais sobre isso, e aí essa pergunta me veio no online responde de redação número 1, então eu resolvi aprofundar um pouquinho nisso. Em termos práticos, quando você erra, escreve casa com Z, eu faço um risco, não é para borrar, não é para rabiscar, eu faço um risco e reescrevo à frente, casa. Se não couber, eu posso colocar em cima, ou seja, vamos imaginar que eu já escrevi a frase inteira, e aí é que eu percebi que eu pus casa com Z. Eu risco e escrevo assim. Você não perde ponto em fazer isso, mas tente fazer o mínimo possível. Pessoa que erra demais pode ter certeza, porque está passando a limpo e alterando. A gente tem que passar a limpo pensando em quê? Simplesmente na estrutura do texto que está ali presente, né? Não é para ficar passando a limpo e alterando, porque aí a gente acaba cometendo novos erros. Agora, vamos imaginar que eu tenha esquecido uma frase inteira, eu pulei uma frase, ou pulei quatro, cinco palavras de uma frase. Muita gente me pergunta se pode fazer aquele Vzinho para encaixar. Bom, você pode até perder alguma pontuaçãozinha se fizer esse Vzinho e encaixar as duas, três palavras que faltaram e que você só percebeu quando você já tinha passado o texto à limpo. Mas se você não fizer esse Vzinho e encaixar, você vai acabar tendo um erro de conteúdo. O seu texto vai ficar sem conteúdo, não vai ficar coerente. Então, às vezes, a gente tem que pensar que dos males, o menor. Como assim dos males, o menor? Pô, pensa bem, gente. Se você está errando e perdendo ponto, porque encaixou uma palavra que você esqueceu de pôr, mas se ficar incoerente, você vai perder mais pontos, o que vale mais a pena? Você perder menos pontos. Então, você encaixa se necessário. Outra coisa, digo. Digo é para ata, usar o digo. Então, eu escrevo casa com Z, coloco vírgula, digo e coloco casa com S. Isso é para texto que você não pode ter nenhum tipo de rasura com ata. Não é o caso aqui. Então, aqui, você vai riscar e reescrever à frente. É o ideal. Não coube e reescreve em cima. Se perder algumas palavras, duas, três, só viu no final, pode encaixar com Vzinho. Pode até ser que você venha a perder um pouquinho, mas é muito pouco. Se você errar uma vírgula, por exemplo, você pode fazer dois risquinhos na vírgula, identificando que ela foi anulada. Esse tipo de coisa, desde que ocorra pouco, não tem problema nenhum.